Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Não, você não tá no canal errado. Tô de um jeito que vocês nunca viram antes, né? Pois é, gente. Eu fiz essa trança toda maluquinha aqui e gravei pra vocês verem, né, como eu fiz. É super simples e é muito, muito diferente. Eu já comentei aqui em algum vídeo ou outro que eu dou aula pra crianças pequenininhas, né? E o ano passado, na escola onde eu trabalho, teve o dia do cabelo maluco. E, né, pesquisando na internet e tal, eu fiz essa trança maluca aqui. Gente, foi um sucesso na escola. Todo mundo ficou super curioso pra saber como eu tinha feito. As crianças amaram. E eu fiquei pensando que é uma ideia super legal agora, né, que chegou o inverno, que nós estamos em junho, né, e vai começar as festas de inverno aí, né, as festas juninas e julinas. Então, eu acho que é uma super ideia pra você fazer essa trança e arrasar aí na sua festa. Tenho certeza que se você chegar com uma trança dessa, todo mundo vai amar, hein? É, mas eu não tenho espelho aqui, então eu vou usar o visor da minha câmera como espelho. Então, eu não vou conseguir olhar diretamente pra vocês, tá? Eu vou estar olhando meio aqui do lado, pra ver, né, pra conseguir fazer certinho a trança. Mas você fica ligadinho aí. E mesmo que eu estiver de ladinho aqui, eu acho que você vai conseguir entender bem, tá? como é feita essa trança super maluquinha, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a fazer a trança, né? E é bem simples. A única coisa que você vai ter que fazer é dividir seu cabelo ao meio, né, e fazer duas chuchas, assim. Então, você vai dividir o seu cabelo ao meio. E tenta, assim, dividir de forma bem igual ao cabelo, pra não ficar, assim, mais volumoso de um lado do que do outro. Então, vamos lá. É... Eu já dividi aqui o cabelo. E aí, gente, olha só. Eu cortei, é... Eu fiz umas chuchinhas com... Com meia calça mesmo, sabe? Porque eu acho que prende super bem o cabelo. E meu cabelo, como é claro, eu acho que... Que fica bom. Fica boa essa cor. E também não vai dar muito pra ver, porque a gente vai fazer um lacinho, né, com fita de cetim, é... Depois... Então, é... Eu vou fazer com isso aqui mesmo, tá? Eu achei que ficou super legal, né, quando eu fiz ano passado, porque eu tava com o cabelo maior. Esse ano eu tô com o cabelo um pouquinho menor e mais arrepicado. Então, ano passado ficou... O cabelo tava enorme, então ficou uma trança, uma louca bem grandona. Ficou bem legal mesmo. Mas acho que vai ficar legal esse ano também. Fez as duas chuchinhas no cabelo aí. Aí, pessoal, vocês vão precisar de... De um arame... Aqui eu tenho um fio de cobre, ó. Eu escolhi o fio de cobre porque, como meu cabelo é bem claro, então eu acho que ele fica mais bonito, né? Ele combina um pouco mais com a cor do meu cabelo. Então, eu peguei um fio de cobre. Um pedaço grande até, assim, ó. Isso aqui vem de loja de material de construção, tá bom, gente? Gente, isso daqui eu ganhei lá. Eu pedi... Eu pedi pra moça, o fio tava até encapado de pretinho. Mesmo se você encontrar só o fio encapado, é só desencapar ele, tá? Então, eu achei aqui, ó, esse fio de cobre. Ele tá grandão mesmo, mas não tem problema. A gente coloca e depois, se sobrar, com alicate, eu consigo cortar. Então, agora, depois que você fez essas duas xuxinhas aqui, lindas, você vai encaixar esse arame nas suas duas xuxinhas. E não vai cortar nada. Isso aqui vai ficar no meio da tua cabeça mesmo. E aí, você vai pegar a ponta, né, do teu fio de cobre e você vai colocar aqui, ó, por baixo, gente. Vocês vão colocar aqui, ó, dentro do lacinho onde vocês fizeram, tá vendo? E deixa ele sair, ó, assim mesmo, lá do outro lado. Coloca até onde você acha que vai terminar mesmo a sua trança, tá bom? E aí, com a outra ponta, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu acho que fica melhor se a gente colocar, puxar bastante pra esse lado, daí fica a ponta mais curta aqui, ó. Pra gente começar a pôr desse lado também, ó. Tá vendo? A pontinha aqui, ó. Aí, agora, a gente vai colocar desse lado da xuxinha também. Passa por dentro e vai passando, ó. Tá vendo? O fio de cobre aqui, ó. E aí, você vai puxando aqui. Depois a gente vai ajeitando tudo, tá? Não tem problema. Ó, pronto. Já ficou meio que metade, metade, né? Agora, gente, com esses dois fios aqui, que ficou cada um de um lado, você vai fazer uma trança e você vai emendar esse fio no meio da tua trança. Então, vai fazer uma trança normal. Divide o seu cabelo em três aí e deixa o fio de cobre no meio e começa a trançar seu cabelo. Não vai ser tão simples assim, porque o arame tá aqui no meio, né? E ele é um pouco duro, gente. Mas aí, ó, mas não é tão difícil assim, né? Vai, tipo, trançando o seu cabelo aí com esse fio de cobre aqui no meio. E deixa sobrar, ó, um pedacinho de cabelo aqui na ponta. Eu gosto bastante, assim, ó. Mas aí, sobrou ainda um pedação de fio de cobre, né? Aí, gente, é super simples, ó. É só vir, né, com um alicate. E se você for criança, né, e alguém estiver fazendo essa trança pra você, mesmo se você conseguir fazer sozinho, na sua hora você pede pra um adulto cortar. Aí você corta com o alicate o fio. Pronto. E aí, pega um... Vou pegar um relaxiquinho desses aqui, ó. Que você compra de pacotinho e vem bastante. Pronto. E aí, ó, tá vendo? Daqui a pouco eu volto aqui pra modelar essa trança muito maluca. E amarra sua trança aqui no fio do outro lado, tá? Aqui tem o fio de cobre, divide o cabelo em três e faz uma trança normal. Gente, é tão simples de fazer essa trança e ela fica tão diferente que todo mundo fica super curioso pra saber como é que foi feita. Pronto. A tua trança maluca já tá prontinha. Agora é só ajeitar como você quer que fique. Eu acho super legal dar, tipo, uma levantadinha aqui, ó. E aí você puxa um pouquinho a tua xuxinha, dá uma levantadinha aqui. E aí você vai ondulando do jeito que você quiser essa trança. Não é o máximo. Eu achei demais essa trança. Super legal. Fica parecendo, sei lá, cabelo de boneca, né? E aí você vai modelando a sua trança do jeito que você achar legal. Sei lá, se quiser deixar tudo pra cima, deixa. E aí, agora eu vou finalizar a minha trança. Eu tenho aqui algumas fitinhas de cetim. E eu vou colocar aqui, gente. Vou tentar fazer um laço aqui. Então eu vou esconder aquela xuxinha de meia, né, que eu fiz e que não é tão legal aparecer. Na hora que a gente coloca a fitinha de cetim, some tudo. Ai, que demais essa trança. Olha só, tem uma caipirinha por aqui. Tem uma caipirinha por aqui. Vamos fazer tanto, filha? Vamos fazer tanto, sua linda? E aí, gente? O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem maluquinha mesmo essa trança, hein? Imagina só chegar assim numa festa caipira, né? Na festa junina, assim. Todo mundo vai ficar super curioso pra saber como que você fez. Então, gente, eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado dessa trancinha aqui toda maluquinha. E se você tiver Instagram e fizer essa trança, tira a foto e me marca na hashtag, né? Carla Tata do Trança Maluca. Que eu vou amar ver a trancinha que vocês fizeram também. Tá bom? Me deixa o like, faça seus comentários aqui, se inscreve no canal. Aqui tem um monte de receita gostosa. Então, se inscreve aí, tá bom? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E aproveite muitas festas de inverno.